O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma mulher condenada por extorsão que tem um filho autista deve cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O motivo é que ela demonstrou não haver outras pessoas na família capazes de cuidar da criança. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indeferiu a substituição da prisão por entender que não foram apresentadas provas suficientes de que terceiros não poderiam prestar assistência ao filho menor. A mulher foi presa em flagrante em 2015 pela suposta prática de extorsão, posse de arma de fogo, receptação e uso de documento falso. No pedido de habeas corpus, a mãe afirmou que a criança de 5 anos de idade tem autismo. Segundo ela, o pai do menor também está preso. A criança estava sob os cuidados da avó materna, mas ela sofreu um acidente vascular cerebral e não tem condições de cuidar da criança. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, ressaltou que a legislação brasileira prevê que toda criança ou adolescente tenha o direito de ser educado no âmbito familiar. O ministro destacou também que o Código de Processo Penal permite que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar. quando houver uma criança menor de 6 anos de idade ou com deficiência que precise de cuidados especiais.